Colonada! Hoje eu vou falar de coisas que acontecem quando os colonos vão viajar. Antes de mais nada, tem que arrumar um vizinho que vai ficar responsável de dar comida pros bichos e de cuidar a casa. Um mês antes, já começa a arrumar as malas e as coisas que ele vai levar junto pra não esquecer de nada. Chega no lugar, esqueceu metade. Uns dias antes da dita viagem, já começa a dar umas dores de barriga, de ansiedade. Só de pensar que a viagem é pra longe, a mãe já começa a reclamar que vai chegar num lugar dura de dor nas costas. Quando o pessoal da colônia vai viajar pra cidade grande, eles vão morrendo de medo das bandidagens. E a nona sempre fala aquela, não esquece a identidade pra eles não te prenderem. Você sabe que vai viajar, compra um chinelo novo, manda revisar o auto, calibra os pneus. Isso sim, só faz quando vai viajar. A mãe manda tirar tudo da tomada e deixar uma luz acesa que é pros bandidos pensarem que tem gente em casa. Será que os bandidos vão deixar de assaltar porque tem uma luz acesa? Vocês vão sair de manhã cedo, tomam um café bem reforçado que é pra não dar fome logo. E levam uma penca de banana pra comer na viagem. A mãe faz um chimarrão pra ir tomando na viagem. Daí a nona a cada 30 quilômetros pede pra parar pra ir no banheiro da mamijada. Ah, o pai já larga um daqueles. Por Deus que dá vontade de vender fora tudo. Já leva um sanduíche de queijo com mortadela porque Deus o livre para num posto comprar comida, né? Antes de começar a viagem, a mãe faz todo mundo fazer o sinal da cruz e rezar. A nona já sai segurando um prego enferrujado pra não passar mal. A mãe passa a viagem inteira pedindo pro pai se ele trancou bem a casa. Toda viagem de colono, alguém tem que parar pra vomitar. Mas daí a mãe tem a salvação. Porque ela levou uma farmacinha junto que tem uns 3 mil tipos de remédio. E ela também tem uma toalhinha porque ela sabia que alguém ia passar mal. Daí já fica um dramingo lá abaixo. E dá uma reinada porque ela tinha avisado pra tomar em casa. Tem que levar umas balas de menta pra apiazar a se contentar. E não encher o saco. Aí cê tão de excursão, vão naqueles parador. Volta e meia, um mono se perde. Entra no ônibus errado porque ele diz que são tudo igual. Ficam o tempo inteiro tentando achar gente conhecida. E já largam aquela clássica. De que gente que tu é? Cumprimentam todo mundo. E ficam brabo se não cumprimentam de volta. A colonada quando vai viajar, levam roupa e comida pra ficar um mês. Sendo que vão ficar uma semana. E podem ir pro Piauí, que a mãe vai mandar levar uma japona. Protetor solar, eles levam aquele que tem em casa. Que tá vencido faz uns 14 anos. Que é de uma viagem que o Piauí fez com a turma do Senai. Cê vai pra praia então, meu Deus do céu. Leva torresmo, pão, grústule, salame, cuca, milho verde. Porque o deles é mais barato e melhor. E é sagrado levar todas essas comidas numa sacola térmica ou numa caixa de papelão. Eu acho que uma das coisas que mais marca os colonos é levar panela pra praia. Panela, colono leva até panela pra praia. Eles levam quase a dispensa inteira junto. Porque em volta é tudo mais caro. Vocês sabem o que a minha mãe fazia pra levar salame pra praia? Ela botava o salame dentro do travesseiro e fazia nós ir dormindo em cima. Porque daí os guardas da vigilância sanitária não iam acordar as crianças. Vê se pode. É sagrado que em qualquer lugar que tão independente do que for comprar, vão reclamar dos preços. O pai se atrapalha nos trevos. A mãe dá uma reclamada que ela disse que era pra botar no GPS. Meu Deus do céu. Eles vão viajando e ficam cuidando o que que tem plantado nas lavouras. Analisando soja de um, o milho de outro. Eles falam que aquilo aí sim que é vida. Que é bom de plantar. Tudo esse terreno plano, não aqueles barrancos lá que eles moram. Eles cuidam todas as placas dos autos pra ver se tem algum de perto deles. Agora com essas placas Mercosul nem dá mais. Cê vão na casa de parente, sempre vai sobrar pro mais novo. Dormir num colchão na cozinha. Que é 5 horas da manhã, já tão batendo panela. Aí querem levar ventilador junto. Já não tem mais lugar no porta-mala. Tem que viajar 6 horas com o ventilador no colo. E quando o colono vai pra praia, tem uma coisa que não pode faltar. Chuva. E galinha enfarofada. E aí é bonito que eles ficam mandando foto de tudo pros parentes nos WhatsApp. Mas eles mandam não postar nada no Facebook. Que senão os ladrões vão saber que eles estão viajando. E eles tiram foto de tudo. Até das pedras se tu deixar. Se eles vão comer em algum restaurante, eles sempre levam o resto do refri embora. Isso é bem coisa de pobre, né? Tu nunca vai ver um médico sair de um restaurante com o resto de fantaúva embaixo do braço. Se a colonada se inventar de comer alguma coisa diferente, é certo que alguém vai passar ruim. É sagrado que eles vão ligar pra quem ficou cuidando da casa deles pra ver se tá tudo certo. E vão ligar todo santo dia. Se ficam num hotel, eles vão trazer todo o shampoo e sabonete embora. E antes de sair, a mãe vai arrumar a cama do quarto. Porque senão, o que que os caras do hotel vão pensar? Aí eles saíram pra ficar sete dias em volta. No quarto dia, o pai já tá louco de vontade de ir embora. Pra qualquer lugar que vão, eles vão levar umas lembrancinhas embora. E uma camisa escrita, eu estive em tal lugar. Isso aí é sagrado. Quando voltar de viagem, tem que ir nos vizinhos pra contar tudo. E aí, minha gente? Faltou alguma coisa que acontece em toda viagem de colono? Então comenta aqui e compartilha esse vídeo. Um abraço badinho e fiquem com Deus. Tchau, tchau!